Festa sem bolo não é festa, né? E esse aqui foi caprichado no sabor melancia. Ainda teve comidinhas de carne, frutas e muito mel. O aniversariante gostou tanto que não sobrou nada para os convidados. O Robinho, urso pardo do Zoológico de Goiânia, comemora 20 anos de idade. Hoje foi um dia festivo aqui na Getú. As meninas, as veterinárias, biólogos aqui do Zoológico prepararam uma dieta especial para o urso Robinho, né? Um enriquecimento nutricional, proteico, né? Vale ressaltar que nós temos profissionais que especializaram para tratar esse urso pardo. O Robinho nasceu aqui no Zoológico. O pai, Robson, e a mãe, Lucie, que chegou grávida, foram trazidos de um circo de São Paulo. Ninguém tira animal da natureza para colocar num recinto, numa jaula. 90% são vítimas de maus tratos, contrabando, ou foram acidentados, né? E aí, o caso do Robinho, os pais foram resgatados de um circo, né? Então, já vieram para cá vítima desse maus tratos que ele sofria lá, né? Os animais que aqui estão no Zoológico, 90% são assim. O Robinho é uma exceção porque ele nasceu dentro do Zoológico de Goiânia. Robinho tem uma casa de luxo. Esse recinto, ele atende a todas as normativas, inclusive supera a expectativa. É um recinto que é maior do que vários recintos que tem no país, né? Os cuidados que nós temos com esse urso, ele tem, olha, para você ter uma ideia, esses recintos são quase 400 metros quadrados, uma piscina que ele tem ali de 20 mil litros de águas, que é trocada, não é tratada, é trocada a água diariamente, porque o nosso intuito aqui é proporcionar para esse animal bem-estar, conforto e qualidade de vida. Essa parte aqui é a partir do fundo do recinto do Robinho. A gente consegue ver ali o ar-condicionado de 20 mil BTUs, que fica ligado 24 horas por dia. 20% da massa corporal do Robinho é formado por pelos. Então, assim que ele sente muito calor, nesse calorão de Goiânia, ele vem aqui para essa salinha para se refrescar. Esse animal na natureza, a expectativa de vida realmente seria de 12 a 15 anos e aqui ele já está conosco há 20 anos, né? A gente fica muito feliz, porque é um animal saudável, são feitos acompanhamentos da saúde dele todo mês. Graças a Deus, é um animal que está fazendo mais um ano de vida e se Deus quiser ficar há muitos e muitos anos conosco aqui. Música 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 Obrigado.